Bem-vindo de volta à série Transformação da Mente para o Sucesso. Nos vídeos anteriores, exploramos o cérebro, a mente, os pensamentos e a memória. Hoje vamos mergulhar no conceito de mentalidade, a chave que destrava o seu potencial para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. O que é mentalidade? Mentalidade é como um par de óculos que usamos para ver o mundo. Ela molda nossa percepção da realidade, influencia nossos comportamentos e emoções e determina nossas ações. É como um mapa que nos guia, nos mostrando o que é possível e o que não é. Nossa mentalidade pode ser nossa maior aliada ou nossa maior inimiga. Tipos de mentalidade. Fixa versus crescimento. Existem dois tipos principais de mentalidade. Mentalidade fixa. Acredita que nossas qualidades são imutáveis, como a inteligência e o talento. Pessoas com essa mentalidade evitam desafios, temem o fracasso e sentem ameaçadas pelo sucesso dos outros. Mentalidade de crescimento. Acredita que nossas mentalidades podem ser desenvolvidas através do esforço, da aprendizagem e da persistência. Pessoas com essa mentalidade abraçam desafios, veem o fracasso como oportunidade de aprendizado e se inspiram no sucesso dos outros. Mentalidade de sucesso. A mentalidade de sucesso é como um motor que nos impulsiona para a frente. Ela é caracterizada por Otimismo Acreditar que as coisas vão dar certo, mesmo diante das dificuldades. Resiliência A capacidade de se recuperar de fracassos e seguir em frente. Abertura para aprender Estar sempre disposto a aprender coisas novas e a se desenvolver. Persistência Não desistir diante dos obstáculos, mas continuar tentando até alcançar o objetivo. Autoconfiança Acreditar em si mesmo e em suas capacidades. Crenças limitantes são como correntes que nos prendem e nos impedem de voar. São ideias negativas que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Como Eu não sou bom o suficiente Eu não mereço ser feliz Ou Eu nunca vou conseguir Essas crenças podem ter sido plantadas em nossa mente por outras pessoas ou por experiências negativas do passado. Mas a boa notícia é que podemos identificá-las e superá-las. Agora que você conhece o poder da mentalidade, te convido a refletir. Qual é a sua mentalidade predominante? Ela te impulsiona ou te limita? Quais são suas crenças limitantes? O que você pode fazer para mudar sua mentalidade e alcançar seus sonhos? No próximo vídeo, vamos explorar como nossos comportamentos refletem nossa mentalidade e como podemos mudá-los para criar a vida que desejamos. Até lá, continue refletindo sobre essas questões e comece a construir uma mentalidade de sucesso que você merece. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe seus comentários abaixo. Vamos juntos nessa jornada de transformação da mente para o sucesso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.